Raparigas, raparigas Raparigas de rifagas, raparigas de rifagas Puma a doiras de algodão Vós para tomá-lo café, comendo caldo sem pau Raparigas de São João, raparigas Arrumai-nos para o lado Vem, vem, é esta rimpada Vem, vem, é esta rimpada Que um banho te perduraram Raparigas de rifagas Amém. Amém. Amém.